Música O deputado Adrianinho ocupou a tribuna para pedir o apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dele que institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar. Nosso estado é um dos estados que tem a maior incidência de luz solar do país e por isso precisamos aproveitar este potencial. Temos aí um incremento nos últimos anos de 240% nos investimentos em energia solar a nível do mundo e nosso estado também precisa fazer esses investimentos porque só através dessas fontes alternativas nós vamos deixar de fazer investimentos ou exploração daqueles combustíveis fósseis que são finitos. Se torna mais barata, economicamente viável para o estado e para quem vai fazer os investimentos vai gerar emprego porque esta política estadual inclusive ela tem um dos objetivos que é estimular a produção dos componentes para a instalação dessas usinas solares e também com certeza as empresas que vão comercializar e fazer a prestação de serviços para manutenção também vai conseguir consequentemente gerar mais empregos. O parlamentar também é autor de uma indicação que sugere ao governo do estado a realização de um projeto piloto para a instalação de células fotovoltaicas nos prédios públicos do estado. Essas células convertem a energia solar em energia elétrica. Representante de Xancherê, o deputado quer iniciar a inovação pela cidade do oeste. Lá em Xancherê queremos começar esse projeto como indicação nos prédios públicos, nas escolas, estabelecimentos de saúde, na casã, enfim, em todos os prédios públicos para que possamos desenvolver essa política desde já. É um investimento a curto, médio e longo prazo que com certeza deixaremos o legado para os nossos filhos e para as próximas gerações. Legenda Adriana Zanotto